Olá, obrigado por estar com a gente. Agora às 7 horas e 30 minutos. Hoje é quinta-feira, 1º de setembro de 2016. A série de entrevistas com os candidatos a prefeito da região continua no Café com Notícias, dentro do projeto Hora do Voto Entrevista. O convidado de hoje é o candidato do PMDB de Laguna, Mauro Candemil. Bom dia, Mauro. Bom dia, Rafael. Satisfação aqui nesta manhã estar com vocês aqui. Estamos à disposição de você das perguntas que se fizeram necessárias. Bom, o senhor é candidato a prefeito pelo PMDB, tem o vice Júlio Williman do PSD. Vocês apresentaram um plano de governo com 15 pontos, 15 eixos. Eu gostaria de começar falando sobre a questão da segurança pública, que é um assunto que vem preocupando muito na cidade. Laguna, infelizmente, está com índices de criminalidade aí, os maiores da região. Como prefeito, se eleito, o que o senhor pretende fazer nessa área? As nossas ações nesta área vão ser muito importantes, porque das pesquisas que se faz eleitorais com relação ao nosso avanço, ou que situação nos encontramos perante os demais candidatos, nós temos a segurança pública com um dos índices muito fortes nas pesquisas. E os últimos acontecimentos que têm acontecido na Laguna demandam a nós fazermos uma proposta de melhorias na segurança pública. Tem muito a ver com a situação também socioeconômica do município. Os jovens, já não precisa ser tão jovens, mas já praticamente crianças, já são envolvidos pela criminalização através da droga, fazendo com que nós temos que ter realmente uma ação muito concreta voltada para isso. Nós temos que, passa pela educação, através da educação, dentro do nosso plano, no plano de governo, nós vamos ter que ter os verdadeiros ensinamentos para encaminhamentos desses jovens. Eu acho que o esporte, o lazer, as diversões, para proporcionar uma juventude sadia, isso tudo faz parte do nosso governo. Mas, um apoio com a Polícia Militar, um apoio com a Guarda Civil Municipal, que nós temos que incrementá-la e adaptá-la e adotá-la, para também ser parceira da segurança. Embora todos os municípios, os 295 municípios de Santa Catarina também passam por problemas iguais, mas a criminalidade em Laguna está avançando cada vez mais. Parece que estamos com 13ª morte, praticamente, entre os jovens de Laguna. Atuar nas áreas de risco, melhorar as condições dos bairros, dessas comunidades que sofrem mais com isso, também faz parte desse... Faz parte, tanto que, para completar, e nós, assim, fazer um incremento colaborativo para reduzir isso, é que nós estamos, estudamos, estamos apresentando, está bastante encaminhado, uma descentralização de uma escola militar, da Polícia Militar. Há mais de 30 anos funciona, uma escola Feliciano Nunes Pires, em Florianópolis. Passamos já, como secretário de Estado, já executivo da ADR, passamos um dia lá, estudando e vendo como é que funciona. Esse ano houve uma descentralização e lá já existe uma unidade de uma escola militar, da Polícia Militar, descentralizada. E nós desenvolvemos um projeto, já quando secretário executivo, que faz parte do nosso governo, de fazer ações junto ao governo do Estado para que nós implantamos em Laguna uma escola militar. Já está bastante avançado esse assunto junto às esferas do poder. Ao próprio comandante da escola militar de Florianópolis, ao comandante da Polícia Militar, aos nossos governos principais, seja do governador Colombo. O Eduardo Moreira, nosso vice-governador, também está bastante interessado. Já houve missões da Polícia Militar, na área tanto técnica quanto disciplinar, em Laguna, já visitando as instalações de uma escola que nós estamos propondo, que é a Escola Gerônimo Coelho Ledo de Laguna, que terá que sofrer adaptações, reformas e melhorias, mas de acordo também com a aprovação do IFAM, já foi aprovado. Estão estudos bastante avançados. Eu acho que a instalação dessa unidade em Laguna, da Polícia Militar, eu acho que nós vamos contribuir muito também para despertar a atenção da juventude e ser um exemplo também para todos os demais, assim que se afastem da criminalidade. Bom, o seu plano de governo também dedica um espaço para o planejamento das finanças, que é uma questão importante do município, a gestão. Então, hoje os municípios têm dificuldade de arrecadação e de ter recursos para investimentos. Como é que o senhor pretende reorganizar a prefeitura nessa área? A reorganização da prefeitura dessa área passará para um conhecimento do Estado em que nós, em sendo eleitos, que nós vamos encontrá-las. Hoje eu não sei quanto que a prefeitura deve e quanto que recebe de receita, né? Mas a gente tem que ter um equilíbrio muito concreto entre a receita e a despesa. Então, nós vamos ter que ter uma equipe muito forte, muito centrada em saber o quanto que entra de receita, seja de várias fontes, seja do governo estadual, federal ou dos próprios tributos municipais, a fim de que nós possamos adequá-la à receita com as despesas. Nós temos que fazer uma oxigenação, um choque de gestão que passa por várias atividades que a gente tem que desencadear ali na prefeitura, mas sem descuidar justamente desse item muito importante. Quanto é que entra? E quanto é que nós temos que gastar? Que saldo nós temos? E procurar recursos junto às esferas de governo, sejam estaduais ou sejam federais, a fim de que possamos ter uma prefeitura saudável e que possamos fazer grandes investimentos, mesmo com recursos que entram. Porque, por exemplo, também o senhor cita alguma necessidade de algumas obras e as prefeituras têm dificuldade de investimentos com recursos próprios, mas precisam muitas vezes ter pelo menos a contrapartida para poder acessar recursos, tanto do governo estadual como federal, né? Certamente. Nós, por exemplo, estamos centrando nossa política daquilo que se tem que fazer, né? São propostas discutidas amplamente com a nossa equipe técnica e sempre com a participação do nosso candidato a vice-prefeito, que tem sido um ótimo parceiro nessas questões que são discutidas. E a gente tem que se até prevalecer de uma situação e a gente tem dito em nossos comícios, e nossos discursos prevalecer mesmo, né? Porque eu sou do PMDB, onde tem o vice-governador Eduardo Pinho Moreira bastante interessado, não só em toda a região sul, mas precisamente em Laguna, de onde nós somos. E o próprio governador Colombo, né? Onde o Júlio é o vice-prefeito. Quer dizer, nós temos aqui uma parceria se oferecendo para candidaturas a prefeito e vice de Laguna, mas por trás de nós também temos um governo do Estado do Sul, que é parceiro no sentido que eles pertencem aos nossos partidos. E tanto o PMDB, através, no passado, Luiz Henrique da Silveira, saudoso governador, Eduardo Pinho Moreira, e agora com o Colombo, tem sido muito contributivo em aplicações de recursos que têm visado o desenvolvimento socioeconômico na nossa Laguna. E nós vamos aproveitar dessa situação. Eu, como secretário regional, quando fui pela SDR e agora agência de movimento regional, nós desencadeamos uma série de ações. Muitas obras foram executadas em Laguna, estão sendo executadas. E é um compromisso também, haja visto que eu também aceitei na condição de ser candidato, eu e o Júlio, por compromissos que o governo assumiu para conosco, sabendo que as obras do governo do Estado serão muito importantes, haja visto que talvez nós tenhamos fôlego de recursos financeiros da prefeitura para desencadear ações. Uma delas, que é muito importante, é que o Júlio Willemann, que é o nosso vice-prefeito, já deu o exemplo lá atrás, quando foi vereador e presidente da Câmara, em sendo presidente da Câmara, ele construiu o que está lá hoje, a identificação de um prédio próprio. Então, essa é uma proposta do Júlio, muito bem absorvida por mim, de que nós temos muitas locações distribuídas por todo o nosso município, por toda a nossa cidade, que nós temos que dar um pontapé inicial de construir uma sede própria. Esses são os nossos objetivos, Rafael. Bom, a gente vai fazer uma breve pausa e volta em seguida para continuar a entrevista com o candidato a prefeito de Laguna, Mauro Candemil. Agora 7 horas e 38 minutos, nós já voltamos. Estamos de volta com o Café com Notícias. O convidado de hoje é o candidato a prefeito de Laguna, Mauro Candemil. Agora 7 horas e 42 minutos. Mauro é o candidato do PMDB em coligação com o PSD. Candidato, o senhor tem a experiência de ser secretário regional e também agora secretário executivo da DR. Que obras o senhor tem a garantia do governo do Estado e apoio para poder realizar e que me motivaram, inclusive, a ser candidato nessa eleição? Espelhado pelas nossas ações como secretário executivo da Secretaria de Desenvolvimento Regional no período de 2007, 2010 e agora de agosto do ano passado para cá, nós desencadeamos uma série de ações. Motivado pela SC100, aquele asfalto que vai da balsa até o Cabarra do Camacho, nós fomos o pioneiro em despertar no governo a necessidade daquela implantação e, para mim, a surpresa, quando o governador Luiz Henrique consentiu o lançamento digital, para a nossa felicidade, o projeto já estava pronto e realizado quando o Eduardo Pinho Moreira foi governador pela ausência do Luiz Henrique, quando que saiu para candidato a senador. Espelhado em muitas obras e ações que a gente fez, nós, então, projetamos uns compromissos do governo, por exemplo, de fazer o acesso ao farol. E isso foi confirmado ontem no nosso comício no farol, pelo Eduardo Pinho Moreira, confirmando aquilo que já tinha assegurado que nós poderíamos, isso nos nossos comícios, fazer esse discurso que estava consagrado. E eu venho acompanhando o projeto desencadeado pelo DINFRO, o projeto está semi-pronto, está um pouco atrasado, porque tinha que atender 32 condicionantes ambientais. Mas, se Deus quiser, no final do ano, as máquinas estarão roncando lá e nós teremos, no verão, esse asfalto completado, a não ser que possa existir algum entraves ainda decorrente de problemas ambientais que, até o presente momento, a gente encontra-se como sanados. Outro é o tão sonhado também, o esgoto do farol. A localidade do farol é um ponto turístico por excelência, dentro do estado de Santa Catarina e até do Brasil. E nós precisamos fazer um tratamento concentrado e específico para aquilo lá. O projeto já está sendo desenvolvido pela CASAM. Estando pronto e superado também os problemas decorrentes ambientais que possam acontecer, acreditamos que em 2017 para 2018 tenhamos aquilo pronto. Uma das obras estruturantes mais importantes já asseguradas pelo governo do estado, porque eu também estou acompanhando isso junto ao DEMFRA, ali atrás, mais atrás, ali como secretário, é o acesso norte da Laguna, que é a continuação da avenida Morrãozinho, aquela que está sendo finalizada. É um acesso de 5 quilômetros, importante para a mobilização urbana do nosso município. Hoje, nós temos um comício na Barbacena, dentro das nossas programações de comícios, onde o Eduardo Pinho Moreira se fará presente, mais uma vez, nos prestigiando, onde eu aproveito para convocar todo o pessoal daquela região, onde nós estaremos confirmando que existe um projeto em andamento, existem recursos assegurados e nós vamos, então, defragar um processo construtivo daquela importante via de escoamento ou de chegada no nosso município. Nas medidas que o senhor tem feito pela comunidade, também, que outras necessidades têm sido apontadas, que o senhor vê que são importantes e, se futuramente eleito, poderá atender? Rafael, o que mais, e não tem sido diferente das pesquisas em GICO, como prioridade número um é a saúde. Poderemos até deixar de priorizar algumas ações de governo, principalmente de obras, que vão fazer um esforço cívico de que isso não venha a acontecer, mas a saúde da Laguna está em estado de AVC. Isso aí não pode acontecer, porque a saúde do cidadão é em primeiro lugar. Então, nós vamos nos concentrar fortemente através de uma Câmara Técnica por especialistas, mesmo lá de Laguna, que entendam de saúde para nos apontar o melhor caminho. Eu entendo que, também, junto com o Júlio, nós fizemos um pré-programa, que, se nós formos eleitos, será readaptado, somando as experiências, a capacidade das pessoas que trabalham na área da saúde, seja o médico, seja o enfermeiro, seja o vigilante, o sanitário, qualquer atividade da saúde, de profissionais que lá existem, e nós vamos aproveitar essa capacidade deles e desenvolver um plano que dê possibilidade de ter uma melhor saúde para a nossa Laguna. É impossível que hoje, com os estudos avançados, com a modernidade que nós temos, nós temos uma saúde muito precária. Existem todos os municípios do estado e não é muito diferente do Brasil. Mas, como em sendo prefeito, em Laguna nós temos uma atenção e um carinho muito especial à saúde dos lagunenses. Tem recurso para isso? Hoje, o que acontece? Mais gestão de recursos? Como é que o senhor entende? Já vem lá de cima. Cada vez mais os recursos, também, do governo federal são reduzidos, não são descentralizados, de acordo com as necessidades dos municípios. E não está sendo diferente para a Laguna. Rebate isso, também, no estado, que também não recebe adequadamente os recursos compromissados pelo governo federal, que, por sua vez, os municípios sofrem com isso. Mas, nós temos que ver a participação da Prefeitura. Então, através de um equilíbrio de receita e de despesa que nós teremos que administrar, nós temos que também ter uma contribuição muito maior da Prefeitura para com a saúde da Laguna. Bom, eu queria agradecer aqui a participação do candidato Mauro Candemil, que é candidato a prefeito de Laguna pelo PMDB. Candidato, muito obrigado por sua presença no programa. Um bom dia e sucesso na sua caminhada. Obrigado, Rafael. Então, aproveito essa oportunidade, mais uma vez, de convidar os lagunenses, aqueles que estão simpatizantes ou não, ao nosso nome e ao do Júlio, como candidatos à Prefeitura de Laguna, para que se façam comparecer hoje, onde nós vamos fazer um comício na localidade de Barbacena. E todos aqueles que ficam em torno, as localidades que ficam em torno de Barbacena, que se fazem presentes. nós vamos lançar uma importante obra, que é o lançamento da construção do Acesso Norte via Barbacena. Muito obrigado, mais uma vez. Um bom dia. Obrigado e bom dia.